Essa quinta opção nunca falha e nunca vai falhar. Chame ela para tomar um açaí depois do culto. Cara, eu nunca vi uma mulher negar um açaí. Ou uma mulher, ou um amigo. Cara, parece que tem droga no tal do açaí. Porque até o pastor da igreja já falou assim, ó gente, tira o dízimo, merando de tomar o açaí, porque vocês estão tomando açaí, estão esquecendo de dar o dízimo, estão esquecendo de ofertar, tem dinheiro para tomar açaí e não tem para ofertar. Então todo mundo gosta de açaí, principalmente açaí com Nutella, açaí com leite condensado, açaí com leite em pó, leite ninho. Então, acabou o culto ali, meu amigo. Ou então você já manda a mensagem, ó, eu gosto tanto do açaí, eu conheço um lugar ali que tem um açaí excelente, um açaí muito gostoso. Então eu te convido para ir lá tomar um açaí para mim. Se você não gostar, a gente não volta mais lá. Então é a sua deixa, meu amigo. Porque se ela aceitar tomar um açaí com você, depois que vocês dois tomarem esse açaí, que ela já estiver satisfeita, é a sua deixa para pegar naquela cintura e descer aquele beijão nela e deixar ela apaixonadinha, que no outro dia ela vai chegar na casa dela. No outro dia, quando ela acordar, é ela que vai correr atrás de você, é ela que vai mandar aquela mensagem apaixonada por você. Então, aqui... E aí E aí E aí E aí E aí